Sabe o que acontece, senhores conselheiros? O celular em excesso de informações. Eu estava lendo uma reportagem, fugindo um pouquinho da ditadura das reuniões formais, e a gente tem essa coisa de ficar o tempo todo vendo informação em face, em site de notícias, fora do trabalho da gente, tudo em tela de computador. O cérebro está ficando sobrecarregado, a gente fica sobrecarregado mesmo. E aí você começa a ter pânico, precisa educar, tem controles hoje de uso dos meios de comunicação para se evitar isso. Aprovada a ata, então, segundo item de pauta, é a palavra da presidência e da secretaria executiva do conselho. Então eu tenho, no primeiro momento, um encaminhamento feito... Houve encaminhamento ao e-mail da presidência do conselho, numa denúncia de invasão de área pública, que nós procedemos à leitura na reunião ordinária retrasada, na 162, se não me engano, e a secretaria do Verde, através da coordenadoria de fiscalização, procedeu à averiguação e foi constatada realmente a tentativa de uma movimentação de terra para a instalação de um loteamento clandestino em um bairro geral. A partir disso, a secretaria, através da legislação vigente, além de auto de infração nº 113, 2015, abriu o processo 48.685, de 2015, no sentido de... ali em volta de infração, fizeram... Deixa eu ler aqui o documento, que fica mais fácil. Estava tentando resumir aqui para vocês. A equipe de fiscalização esteve no local, no 13 de outubro, constatou que lotes estão sendo subdivididos e aterrados por pessoas que alegam ter os comprado de forma regular. A partir desta, foram realizadas historias diárias por parte da coordenadoria de fiscalização ambiental. A implantação do loteamento fere o artigo 3º da Lei Federal nº 676-1979, que vem da implantação de empreendimentos com finalidade urbana e zona rural. E as diretrizes fixadas pelo plano local de barulho geral do artigo 10 da Lei 9199-96. Para a apuração dos anos, a coordenação das ações iniciou-se no processo 2015-1049-685. Considerando o princípio da precaução, a SVDS realizou o embargo da área, publicado no Diário Oficial do dia 19 de 2015, com auto de infração nº 113-2015. Em 20 de outubro, na sede da Secretaria da Habitação, realizou-se reunião extraordinária com um grupo de trabalho de desocupações, com participação de representantes da CEA, da SVDS e do prefeitura de barulho geral. Decidiu-se confeccionar placas informativas, precisando coerir a comercialização dos lotes, a criação de um grupo de monitoramento composto pela Guarda Municipal e da SVDS, e a solicitação na matrícula da área do significado de imóveis para a identificação do proprietário. Em 22 de outubro, publicou-se no jornal Notícias Já, o leilão online presencial de imóveis Campinas SP, a se realizar em 27 de outubro de 2015, despertando três lotes para a Cambaiha. Em consulta aos termos do leilão, chegamos à matrícula atualizada destes locais, onde consta ser proprietário, o Banco Brinkel S.A. Crédito Financeiro de Investimento. Acionou-se a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para impetrar o remédio constitucional apropriado. Informamos ainda que, caso seja presenciada a movimentação no local, deverá ser acionada a Guarda Municipal de Campinas. Então, a denúncia veio ao conselho. A presidência do Conselho deu os encaminhamentos com deliberação do pleno. A Secretaria tomou as providências. Estamos evitando uma ocupação irregular lá. Quem quiser tem que fazer o licenciamento fundamental. É a regra do jogo. A conselheira Tereza Penteado está trazendo às mãos da presidência deste Conselho uma moção com carta de apoio contra a corrupção. Nós, a Associação Movimento Resgate Campo I, localizado no município de Campinas, no estado de São Paulo, integrada por membros da sociedade civil, representada pela sua Presidente, Teresa Cristina Moura de Teado, manifestamos publicamente nossa indignação com a dimensão da corrupção que sangra nosso país. Sem desprezo nenhum ao ser humano, os direitos devem ser plenamente preservados ou pôrmos firmemente as práticas corruptas e as nefastas consequências de corrupção que gera a sociedade, inclusive em seus serviços essenciais, como educação, saúde e segurança. Entendemos que, com o descontinamento da corrupção de forma jamais vista, está se abrindo uma janela de oportunidade histórica para as mudanças que possam ser promovidas, com calma as entidades congêneres e a sociedade para que se unam em uma só voz para que as reformas necessárias tomem lugar. Reclaremos nosso anseio por reformas que mudam o sistema jurídico e político, fechando as brechas que permitam corrupção e pelas quais corrupção alcança impunidade estruturais e sistêmicas necessárias para prevenir e imprimir a corrupção de modo adequado, aprovando, dentro das reformas, as 10 medidas contra a corrupção e impunidade propostas pelo Ministério Público. Renovamos nosso compromisso e nos manifestarmos e agimos hoje para que essa janela de oportunidade seja aproveitada de modo mais amplo e democrático possível, a fim de que a fortuna desviada anualmente em decorrência da corrupção no Brasil possa ser empregada para melhorar as condições de desenvolvimento econômico e social em proveito de todo brasileiro. Nós manifestamos também nosso apoio ao trabalho daqueles que, no Ministério Público, na Polícia, no Judiciário e em outros órgãos, estão atuando para promover a justa punição daqueles que cometem tais crimes e para buscar alcançar-se muito na sociedade, no caso Lava Jato e em outros casos do país. Por isso encaminhamos esta Carta Pública aos representantes do Estado, no Congresso Nacional e a outras entidades com que temos especial relacionamento incentivando-as a adotar. Igual iniciativa, bem como autoridades que atuam no caso da Lava Jato. Então, na verdade, nós estamos propondo a presidência sobre esse tipo de encaminhamento. foi colhido mais de 3 mil assinaturas, 4 mil assinaturas em Campinas. O trabalho foi organizado pelo Resgate Cambuí. Houve participação de várias outras pessoas e representações. e o Conselho do Meio Ambiente entende que nós, em apoio à iniciativa do Ministério Público ao projeto anticorrupção que está colhendo assinaturas para ser apresentado no Congresso Nacional como projeto de iniciativa popular, naturalmente, recebo uma moção de apoio por parte deste Conselho, tratando-se de uma pauta que é de interesse de todos. Então, eu coloco em votação os favoráveis a uma moção de apoio ao projeto de lei proposto pelo Ministério Público e que se continuem os trabalhos de coleta de assinaturas no sentido de alcançarmos esse objetivo minimamente na cidade de Campinas que é onde a gente pode estar fazendo qualquer tipo de manifestação. Então, os favoráveis à moção que será encaminhada pela presidência do Conselho e a executoria administrativa do Conselho. Manifestem-se, por favor. Contrários? Abstenções? Aprovada a moção? Pois não? Não, não é abstenção, é pedido para a palavra. A moção de apoio é em apoio ao projeto de lei do Ministério Público. Entendeu? Então, é que há um movimento pela... Sim, sim. Um movimento pelas medidas e há uma discussão... Alô? Há um... Está funcionando. Há um movimento pela... Para que se tomem as medidas e há uma discussão quanto ao mérito dos dez pontos. Então, acho que a redação que pode me perguntar é um apoio ao movimento pelas medidas e a discussão sobre a moção. Eu estou fazendo assim, eu estou colocando a ideia da moção, mas o texto para eu encaminhar eu vou trazer na próxima reunião, porque foi um encaminhamento que chegou à nossa mesa agora. Então, eu sempre preciso assim, eu faço uma votação de favorabilidade à moção, mas o texto aprovado na próxima reunião eu trago ele, a gente aprova e eu encaminho depois o aprovado de ratificado. Tranquilo, obrigado. Então, que conste em ata que o texto será ratificado pelo pleno na próxima reunião ordinária. Pode só falar o mesmo assim? Pois não, Tereza. Dá para avisar, pessoal? Não puxar para baixo se... É. Só para avisar e nós estamos com um papel aí quem quiser assinar, por favor. é só pegar aqui, pode levar também depois de volta. Obrigado, Tereza. Então, temos aqui muito parabéns pela iniciativa. Eu também gostaria de apresentar aos senhores aqui uma moção bem objetiva, que é uma moção de repúdio à aprovação da PEC 215, que é uma fronta constitucional, além do do genocídio que está sendo protagonizado pelo Congresso Nacional contra as nações indígenas.